Moça, me espere amanhã Levo meu coração pronto pra te entregar Moça, moça eu te prometo Eu me viro do avesso Só pra te abraçar Moça, sei que já não és pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça, dobre as mangas do tempo Jogue teu sentimento Todo em minhas mãos Eu quero me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perdeu Eu quero, eu quero, eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Moça, sei que já não és pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Morrer de amor Moça, dobre as mangas do tempo Jogue teu sentimento Jogue teu sentimento Todo em minhas mãos Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero te burlar Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero me embolar Nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor, de amor me perder Eu quero, eu quero, eu quero me embolar Nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor, de amor me perder Eu quero, eu quero, eu quero me embolar Nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor, de amor me perder